Baila Comigo Amor Quero dançar agarradinho a ti, sentir o teu corpo a mexer Como da primeira vez que te vi, quase me deixaste enlouquecer Esta noite não pode acabar, ai não, sem meus braços colados aos teus É contigo que eu quero dançar, hoje o teu par sou eu Baila comigo amor, baila comigo amor, baila comigo como tu sabes dançar Baila comigo amor, baila comigo amor, baila comigo quero que sejas meu par Baila comigo amor, baila comigo amor, baila comigo como tu sabes dançar Baila comigo amor, baila comigo amor, baila comigo quero que sejas meu par A festa é linda contigo aqui, vem dançar que já é hora Hoje nada nos vai impedir, de bailar pela noite fora Dá-me a mão, chega de perto, vem sentir o meu coração Bate forte no tempo certo, com o ritmo desta canção Baila comigo amor, baila comigo amor, baila comigo como tu sabes dançar Baila comigo amor, baila comigo amor, baila comigo quero que sejas meu par Baila comigo amor, baila comigo amor, baila comigo como tu sabes dançar Baila comigo amor, baila comigo amor, baila comigo quero que sejas meu par Baila comigo amor, baila comigo amor Baila comigo como tu sabes dançar Baila comigo amor, baila comigo amor Baila comigo quero que sejas meu par Baila comigo amor, baila comigo amor Baila comigo como tu sabes dançar Baila comigo amor, baila comigo amor Baila comigo quero que sejas meu par Baila comigo quero que sejas meu par Baila comigo quero que sejas meu par